A província da Zambésia é a segunda maior província do país em extensão e a segunda mais populosa. Localiza-se no centro de Moçambique e possui uma superfície de 105.008 km², incluindo 1.881 km² de águas interiores entre rios e lagos e 8.640 km² de águas marinhas com 400 km de costa. As principais bacias hidrográficas são o Zambésia, o Licungo e o Lúrio, com diversos afluintos que serpenteiam a província, o que cria condições para irrigar grande parte dos 7.6 milhões de hectares para a prática da agricultura, uma das suas principais riquezas. Com a existência de uma série de produtos estratégicos para a economia nacional e estratégicos para a exportação, a Zambésia tem uma grande vantagem competitiva e uma população maioritariamente jovem, cujas idades variam entre os 19 e os 30 anos, o que confere à província a maior capacidade de mão de obra qualificada, resultante da existência de universidades, escolas técnicas e escolas de formação profissional. Com terras férteis e clima favorável, a agricultura, a pecuária e o agroprocessamento são as principais atividades econômicas da província da Zambésia. O agroclima da província da Zambésia também é propício à produção de outros produtos de rendimento, nomeadamente o agroclima da Zambésia. O agroclima da Zambésia é um pouco mais de 5 milhões de hectares, representando 12,6% da reserva nacional. O potencial faunístico é constituído por diversos animais, como búfalos e crocodilos, entre outros. A Reserva do Gilé, com uma área de 2.100 km², é caracterizada por uma extensa cadeia hidrológica e vegetação arbórea com diversas espécies, entre as quais se destacam os elefantes, búfalos e zebras. No Catange aos Recursos Marinhos, a província detém a maior porção do Banco de Sofala. São 400 km de extensão, constituindo uma importante zona para a captura de peixe, camarão, entre outras espécies do mar. Zambésia é detentora das melhores condições agroecológicas para aquacultura e algas marinhas, camarão e criação de peixe em cativeiro. Podemos afirmar que a província da Zambésia tem um grande potencial para aqui se implantar em diversos projetos, cujos negócios terão sucesso garantido. A maior parte da sua superfície tem incidência da ocorrência de minerais preciosos, semipreciosos e industriais, nomeadamente areias pesadas, minerais de construção, minerais industriais, pedras preciosas. A província da Zambésia é atravessada de sul a norte pela Estrada Nacional nº 1, possibilitando boa ligação com as províncias de Sofala e Nampula. E uma estrada recentemente construída liga ao vizinho Malawi, na fronteira de Milange, permitindo ainda a ligação a outros países do Interland. Possui uma rede de telefonia móvel e fixa em todos os distritos, para além de rede elétrica em todas as 22 sedes distritais, reforçada com uma central fotovoltaica que produz 40 megawatts de energia, a primeira no país. Está localizada na Zona Económica Especial de Mocuba, onde todos os caminhos se cruzam e Moçambique se abraça. A Zona Económica Especial de Mocuba ocupa uma área de 50 hectares, com benefícios e incentivos fiscais específicos, propício para o investimento privado. A rede bancária registra um significativo crescimento, com a implantação de balcões nos distritos, bem como na capital provincial. A beleza paradisíaca constitui o potencial turístico entre praias, águas termais, ilhas e lagoas. A flora, a cultura e a sua gastronomia sem igual são ideais para o turismo de lazer e praia. Zambésia tem também potencial para o turismo cinegético, contemplativo e ecoturismo. Os recursos hídricos existentes e os seus aquíferos favorecem a produção de água mineral, cuja qualidade é inquestionável. A cidade de Climane, capital da província, é conhecida pela gentileza e simpatia das suas gentes. Possui um porto de carga geral e um porto de pesca industrial e semi-industrial. O governo vem fortalecendo e ampliando as políticas de investimento como forma de garantir que os empresários, pequenos, médios e grandes, individualmente ou em parcerias, viabilizem as potencialidades existentes na província para que se convertam em mais empregos, qualidade de vida e bem-estar dos zambesianos. Venha investir na província da Zambésia e capitaliza as suas grandes vantagens competitivas. A população da Zambésia dá-lhe as boas-vindas. A primeira conferência internacional de investimentos.